E agora a ação aí, para você que ficou até agora, queria saber a ação que tem muito torcedor, então o que vocês acham de Klabin? Que eu vejo o seguinte, o pessoal começou a acompanhar a empresa, a saber da empresa muito por conta do Barsi, mas eu vejo que até o próprio Barsi, quando perguntam de Klabin, fala que é uma boa empresa, mas ele não fala com tanta vontade, igual outras empresas que ele está colocando dinheiro. Então qual é a visão aí de vocês sobre a Klabin? Bom, o setor de papéis celulares demanda muito investimento, são fábricas gigantescas, então as empresas têm que investir para não ficar para trás. E por isso eles acabam tendo momentos que não pagam tantos dividendos, então se a gente olha hoje o dividend yield da Klabin, não está tão alto frente a outras empresas previdenciárias, mas é tudo uma questão de ciclo. Então quando esses investimentos maturarem, estiverem ali produzindo cada vez mais, em algum momento a Klabin pode e provavelmente vai distribuir mais dividendos, porque vai começar a lucrar muito também. E claro, o produto dela é comercializado no mercado internacional, então pode aumentar essa cotação aí, então a Klabin tem boas perspectivas, mas tem que ter paciência aí, não é algo para 3 ou 4 anos, é algo bem mais longo assim. É algo para mais de 10 anos, então você vê para realmente ter os investimentos e pagar um dividendo satisfatório aí que o cara considera bom. Sim, acredito que sim, demora um tempo para maturar e a Klabin está investindo muito, teve o projeto de Puma 2, uma fábrica gigantesca, máquina de papel, de celulose, então eu vejo com bons olhos a empresa. Klabin, eu acho sensacional o Klabin, porque é uma empresa que também já passou por guerra, já passou por recessão, já passou por tudo que tinha para passar. Ela está hoje em dia financeiramente saudável, fez vários projetos bilionários, comprou recentemente, gastou mais de 6 bilhões comprando uma montanha lá, como que a gente pode se dizer, uma fazenda? Uma floresta, uma área, comprou lá uma área que já está com madeira ativa. Eu gosto bastante de Klabin, qual que é o problema da Klabin? Que muitos investidores reclamam, é o dividendo dela que é baixo. Mas a Klabin é uma empresa que está sempre reinvestindo os seus dividendos. Ela está há 100 anos reinvestindo os dividendos dela lá, e o pessoal puto da vida. Quando vai aumentar esses dividendos? Mas é uma característica da empresa, então para ela fazer qualquer projeto, ela gasta muito dinheiro. Mas pensa, ela está gastando esse dinheiro e ainda costuma pagar dividendos. Então ela é uma boa empresa, eu gosto bastante de Klabin. E se você for olhar ali, eu já peguei aqui alguns dados de alguns analistas ali, e fala que o preço dela, a Klabin 11, R$ 20,00 é só o valor dos terrenos que ela tem, se for atualizar em questão de valor dos terrenos. Então se você for pegar intrinsecamente, ela vale muito mais do que ela está hoje, em questão de preço ou valor patrimonial. É uma empresa que ela tem muito para crescer, e a gente tem que entender que a nossa carteira, ela tem que ter algumas composições, né? Ela é como se fosse um time de futebol. Você vai ter lá o goleiro, que não vai ter a mesma habilidade do meia, que não vai ter a mesma habilidade do atacante. Então cada ativo na sua carteira vai representar ali alguma coisa ali. Então o Klabin seria mais um ativo ali para você estar dolarizado, seria um zagueiro bom ali, paga um pouquinho de dividendos e tal. Então você não vai receber dividendos como um Banco do Brasil, futuramente como um Bradesco, com outros ativos também. Mas é um ativo para você ter na sua carteira. Imagina se tivesse um time só de Neymar. O time ia levar fumo todos os jogos, porque não ia ter alguém para ser um zagueiro bom, um goleiro bom ali. Então ele ia acabar perdendo. Então você não tem que pensar somente em dividendos, pensar também ali na perenidade do negócio, né? E pensando a longo prazo, o papel é o que há, né? Eu já tinha visto essa afirmação também, que a forma mais barata de comprar terra no Brasil hoje é comprando o Klabin. Comprando o Klabin, porque eles falam, meu, quanto está o Klabin 11? Eu não sei quanto agora. É os 22, né? É os 22. Tipo, você vai ver os terrenos ali, se for atualizado, é 20. Então é muito barato, realmente. E é muito terreno, né? E é muito terreno, pô. Se tiver outra empresa, ah, não, o que eu quero fazer igual a Klabin faz, não tem nem terrenos com a mesma... E, ó, eu vou dar até o corte agora. Eu sei o segredo do Barsi na Klabin. O Barsi, ele não fica falando com afinco na Klabin para o pessoal não ficar comprando o Klabin, sabia? Eu acho que é isso aí, ele fala só meia bomba, assim, é, Klabin, tá lá e tal. Ele não fala aquele tesão, né, meu? Então esse daí é o segredo do Barsi, o pessoal não fica comprando muito, entendeu? Mas olha que legal, até o personal trainer lá da academia, ele falou, caramba, Alô, que legal, né? Pô, eu gosto pra caramba de Klabin, eu só invisto em Klabin. Ele falou que só compra em Klabin. Eu falei, diversifica esse forrozinho dessa carteira aí, meu, caramba. Diversifica esse forró aí que não vai... Pô, procura algumas outras coisas também, meu, né? Só um ativo, não. E o que fez o cara só comprar Klabin? Ele falou que vê os vídeos e gosta de Klabin, tá? Ele falou, ah, meu, eu gosto. Toda vez que cai dinheiro, já manda pra corretora e compra Klabin. Falei, não, pô, diversifica, compra outras coisas aí também, né? Fica correndo só o risco da ruína de um ativo só, não, né? A gente conheceu um cara que só tinha uma ação também, e era que o Barsi tem também, eu esqueci. Era Unipar, não era? Unipar, era. Era Unipar. Que eu achei que a gente foi dar a consultoria pros alunos, né? Não, a gente foi dar a consultoria pros alunos, né? Eu perguntei, ah, o que você tem aí na tua carteira já? Que ele falou que tinha alguma coisa... Não, que ele não tinha quase nada investido, mas ele falou que tinha alguma coisinha. Ele falou, não, que todo meu dinheiro tá em Unipar. Falaram pra eu comprar, então eu comprei. Comprou tudo. Comprou tudo em Unipar e ele também tinha... Ou ele tá rico ou tá pobre, né? Não, a carteira do cara tinha duas coisas. Era Unipar e ao mesmo tempo ele tinha... MemeCoin. MemeCoin, tinha Dogecoin. Nossa! Era dois ativos na carteira. Unipar e Dogecoin. Do céu ao inferno, né? Mas cara, gente boa pra caramba ali, no final do ano a gente tava com o Rodrigo também, foi lá, recomendou uma carteira ali pra ele aportar dois meses. Legal, pode diversificar, né? Porque não dava não, o cara tinha... Essa daí eu nunca tinha visto mesmo. Unipar e uma MemeCoin junto. De onde que o cara tirou isso daí, né? Bem aleatório, né? Exato. Mas, igual, o Barge é um investidor de Clabin há muitos e muitos anos mesmo. E tem essa questão, né? Que a partir do momento que ela for lá, se já fizer o investimento e estiver muito maior, ela pode estar distribuindo. O Rodrigo falou mais de 10 anos pra isso. E eu queria entender. Você acredita mesmo que... Teve algumas pessoas que perguntaram, não, esse negócio já tá há tanto tempo ali, até hoje não distribui o suficiente. Eu vou estar vivo ainda pra receber esse dividendo de Clabin? Ó, se você não estiver ali com seus 80, 90 anos, muito provavelmente você vai estar vivo. E também tem um ponto, né? Olhando pro futuro, tem a questão da troca do plástico pelo papel. Aqui é mais complicado, né? Porque a gente vai lá no McDonald's, agora aquele canudo de papel. Nossa, horrível, né? É meio ruim, eu não gosto particularmente. Mas é a tendência, é o futuro. Então, acho que tá bem posicionada a Clabin ali. O GenMax é a assinatura premium do nosso aplicativo, Genai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro pra você conseguir investir melhor através do GenMax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, pra você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. 10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então, assine aí o GenMax pra acompanhar tudo isso.